A noite era de ansiedade no Gigantinho. Os torcedores, como pareceram ao Augusto Bauer, tomaram cada parte do espaço do estádio. Jovens, idosos, crianças, todos queriam fazer parte de uma noite mágica para o clube brusquense. A meia hora do início da partida, o estádio já estava lotado em meio a uma grande festa que já ocorria do lado de fora das quatro linhas. Rogelio e Cleiton chegaram a criar boas chances para tirar o zero do placar. Mas o grito da torcida permaneceu entalado durante boa parte do primeiro tempo. A equipe ainda reclamou de um pênalti não marcado do goleiro Guilherme em cima de Tony. O primeiro sinal de alívio veio apenas aos 30 minutos, após bola roubada no meio campo por Flavinho. Imprimindo velocidade, o jogador ganhou da marcação e cruzou para Paulinho, livre na meia-lua, emendar para as redes. Explosão da torcida no Augusto Bauer. Com o gol, o sinal de apreensão da torcida passou para o de alegria. Não demorou para o torcedor brusquense novamente voltar a sorrir. O chute de João Neto, aos 39 minutos, quicou na frente de Guilherme e foi parar nos fundos da rede. 2 a 0, Bruscão. A festa ainda ficaria completa no segundo tempo. O Juventus até tentou se engraçar na partida. Mas era o Bruscão que perdia as melhores oportunidades. Mas aos 34 minutos, Jean Carlos driblou o marcador e foi derrubado na área. Na cobrança da penalidade, Edson bateu com perfeição e sacramentou a vitória e o acesso do Bruscão. Com 3 a 0 no placar, a equipe só administrou o resultado. Aí, foi só esperar o apito final para a torcida fazer a festa no gigantinho. No início da rodada, três equipes voltavam pelo acesso à primeira divisão do Catarinense. Brusc fez da sua parte, venceu o Juventus do Ceará por 3 a 0 e agora é um dos finalistas da competição. Bruscão�, Bruscão! Vamos lá! Vamos lá!